Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Souto Fishing Brasil. Estamos aqui na Marina Marcones Roven, em Tijucas. Começando um programa para vocês, começando para nós, já estamos terminando, o Fernando está patrocinando tudo hoje aqui, nós vamos aproveitar, beleza? Acompanha aí que o programa está do c****, valeu! Ai, estou com uma linha 015, sabe? 015. 015, galera! Acho que agora saiu. Vem garota, vamos ver o que quer. Ou uma tartaruga, né? Turtle! Não, eu acho que é uma garopa, cara. Vem, cara. Meu Deus do céu, 12 libras, linha 015, não estoura, por favor! Meu, que garopo lindo! Ai, cara! Vem cá! Ih, está de boa! O meu medo era que estivesse no líder. Vem cá, garopeta! Olha aí, ó! Garopa linda, cara! Nossa, velho! Na hora que entocou, eu tive a certeza que era ela. Ah! Olha que coisa linda, cara! Esse é um dos peixes mais lindos, pessoal, que eu particularmente gosto de pescar na costeira. Olha aí, ó! Estava no lugar certinho. Céu da boca! Solta aqui! Olha só o alicate pra mim aí, por favor! Tá, por aí. Vamos machucar aqui. Camarãozinho pequeno, hein? Sarrafado, hein, pessoal? Eu estou com um material bem leve. Olha que legal! Olha essa cena! Patrick, vê se você consegue pegar lá dentro o peixinho da boca dela. Tá vendo lá dentro? Vê se você consegue pegar aí, Patrick. Olha lá! Deixa eu pegar bem na luz. Conseguiu pegar, Patrick? Sensacional, hein? Tá com fome, hein, querida? Quando ela entocou, pessoal, estou com um material bem leve. Uma 12 libras, uma linha 0,15. Consegui tirar aí, com sorte. Vamos tirar uma foto dela aqui e já vamos soltar. Aê, moçada! Olha aí, ó! Acertamos mais uma garopa, hein? Estou gravando hoje aqui, ó, com o Patrick, com o Fernando. Vamos soltar ela aqui. Aqui, Patrick, pode ser na luz aqui? Aê, moçada! Olha lá, garopita! Deu trabalho, hein? Pegou aí, Patrick? Uhul! Vamos lá, vamos atrás de mais! O que entrou aí, Patrick? Entrou um bichinho aqui, cara. Olha o que é. Agora vocês pensam numa profissão de um cara, né? O cara é cameraman e eu deixei ele pescar. Não deveria? Não deveria. Badejinha, cara. Coisa mais linda, ó. Pessoal, se não estiver focando, vocês me desculpem. Eu não sei mexer com isso aqui, né? Mas vai ficar bom, né? Vai, é. Pera aí. Boa, bicho! Ah, o que achou? Olha aí, ó! Uhul, Fernando! Perdeu, você fez gato? Uhul, Fernando! Olha onde ele foi parar. Fechou? Vamos mandar pra vida o bichinho? Vamos mandar pra vida. Como é que é? O cheirinho do patrão? Foi? Foi embora, vamos lá que... Oi, garoto! Vamos pegar mais. Pera aí, deixa eu focar na tua cara. Uhul, opa! Desculpa, pessoal. Fui mal. Que susto! É, meus amigos, é a segunda vez que a gente vai destrancar a linha e acha ponto novo. Vamos ver se veio o robalhinho dessa vez. Olha aí, ó. Vem cá, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui nós vamos te mostrar. Achamos um carduminho aqui, galera. O terceiro que sai, o Patrick pegou dois. Saiu mais um. Pra quem não conhece, esse é o famoso robalo peva. Aí, ó. Mandar pra vida? Estamos numa pescaria aqui. Vocês sempre me pedem, né? Estamos pescando aqui em Governador Celso Ramos. Pertinho aqui de Itapema. Coisa linda, né? Branquinho. Vai. Vai de embora, vai. Vamos ver se eu pego uma fisgada pra vocês agora. Solzinho pra estourar uma Heineken, né? Ah, nem só uma verdinha. Boa saudade. Vamos ver se agora entra um aqui, ó. Olha, o trabalho do camarão é esse aqui, ó. Remessa, deixa tocar o fundo. Deixa o carretel aberto até você sentir o fundo. Dá uma pindocada e vai acompanhando o descido do camarão, ó. A cavada. Ó, tô colocando o fundo. Dá uma recolhidinha pra tirar o excesso de linha, ó. Eu não deixo o camarão descer solto, ó. Eu não faço isso aqui, ó. Senão eu não vou sentir. Eu vou descendo junto com o camarão, ó. Aí, ó. Tocou, recolhe um pouquinho. E aqui eu posso trabalhar só embaixo do barco, ó. Sem recolher, ó. O mesmo trabalho que seria do jumping jig. Ó. Só um toquinho. Quando precisar, recolhe um pouquinho do excesso. A gente notou que o peixe tá mais aqui embaixo do barco. Então eu dou uma... Uma batida com mais tempo aqui, ó. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar um. O Patrick pegou dois. Eu acabei de pegar um. Só que na hora que liga a câmera, é essa bagaceira aí pra vocês. Mas de todo jeito, se não pegar, vale a dica aí de como trabalhar o camarão. Ó. Dá um toquinho. Esse aqui entra. Não. Cabecinha de pedra. Aí, ó. Falei. Vocês viram, galera? Eu senti. Fiquei na dúvida se era o cabecinho de pedra ou não. Insiste, insiste. Vou roubá-lo, ele costuma voltar. Se não é ele, é outro do lado. Olha aí, ó. Não deu outra. Ó, esse já tá um perma melhorzinho. Ó, uma palma e meia, Felipe, pra você. Beleza, pessoal? Ui! Vamos lá, vamos atrás de mais. Segura a câmera um pouquinho aí pra gente. Fica de prontidão aí. Com a mão na câmera, que é a outra mão, ó. E é bom peixinho. Ó, o robalhinho. O robalhinho, robalhinho. Ó, Felipe. Eee! Duplê. Boa, Fernando. Agora sim. Todo mundo pegando peixe aqui nesse barco, rapaz. Hoje estamos na parceria do meu brother, Fernando. O cara que mais... Quem quiser vender Peugeot, é só falar com o menino aí. É, é. O maior comprador de Peugeot do sul do Brasil. É aí, ó. O que pegou pela cola? Tira ele aí. Solta um pouco a linha aí, Fernando. Não tem que tirar a b****. Pevão, pevão. Pevão, bonito. Olha só, cara. Não tem pra saguar. Pega na mão. Puxa ele devagarinho e mete a mão na boca. Solta a linha, Patrick. Pega na linha. Meu Deus do céu, eu tenho que ensinar esses meus meninos. Pevão bonito. Pevão. Tem a câmera na mão ainda, mano. Pevão. Caralho. Bonito. E olha aqui, ó. Pessoal, é... Na camarão. Cinco e meio, Felipe? Esse é o cinco e meio, o menor que tem. Olha aí, ó. Que coisa linda, velho. Olha a profissão desse menino, né? Carteira assinada, um salário de seis mil por mês. E ele pesca e bebe ainda nas pescarias. Ué, meu maior peva. Sério? Aham. Então nós vamos medir isso aí, pra tu ter certeza. Tem uma régua aí. Legal. E o teu, Fernando, cadê? Já soltei. Já? Já soltei. Fez um lazarinha. Ó, pessoal. O negócio pra vocês cuidarem aí, ó. O esporão anal dele aqui é violento. Dá uma rachada aqui, ele acabou machucando. Pevão, hein, Patrick? Pô, pevão, cara. E, ó, vamos falar. É uma profissão do menino, né? É, meu maior peva, né? Eu tô gravando hoje, porque eu não tô pegando e o rapaz tá pegando. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. É isso aí, moçada. Vamos oxigenar no bicho aqui. O que quiser, Patrick. Tamo de boa aqui. Agora que eu aprendi a filmar. Foi, foi pra vida, garoto. Isso aí, moçada. Boa. Vamos praticar o pesque só, tipo, pra tá, os nossos filhos, nossos netos aí tá podendo pescar, né, Felipe? Isso aí. E a mão tá linda, 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 linda. Falou. Aí, garoto. E aí, Felipe, tirou a zica? Agora sim, né? Meu Deus, o perdão pegando o peixe tá bom. Vai, Best Master. Vamos pra dentro. Agora saiu a Orucubaca da ex. Saiu a Orucubaca da ex. Saiu a Orucubaca da ex. Saiu. Agora o menino tá voando. Agora vai. Pô, camarãozinho no glitter transparente, cara. Deixa a mão na boca dele. Vai, pega ali. Pode pegar. Já mostra lá, Fernando. Hoje viemos na companhia do Fernando aí. O Fernando é o proprietário dessa maravilhosa embarcação que nos cedeu hoje para filmarmos. O Fernando também queria conhecer a região aqui. Top, bonito. E aí, ó. Fechou? Vai me pagar uma rainha. É. Coltou o bichinho, ó. Vamos, garoto. Vamos lá, vamos atrás de mais. Pô, não fizemos um stories, né? Que misto. Pra caralho. Calma, calma, velho. Só falar. Ih, tá na pedra. Eita, eita, eita. Salgão, salgão.